Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora da nossa conversa nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, dia internacional da capivara. Segundo o governador de Brasília, as capivaras estão infestando o lago Paranoá, que é o mar de Brasília. E com isso, preocupação com a febre maculosa que é transmitida por um carrapato da capivara. São tantas as capivaras que são frequentes os atropelamentos de capivaras. E elas pesam de 60 a 90 quilos. Elas saem das margens do lago, vão para o asfalto, às vezes entram até em casas, andam por aí. Dizem que 25% do lago está tomado por capivaras. E, resultado, tem um caso suspeito de febre maculosa de uma menina. E, com isso, estão tomando medidas preventivas com avisos à área infestada de carrapato não frequente nas margens do lago Paranoá. A capivara é tão bonitinha, não é? No entanto, é um dos vetores desse carrapato que pode transmitir a febre maculosa, que tem 50% de letalidade, precisa de tratamento imediato. Bom, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. O primeiro assunto de hoje é, pela primeira vez, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contraria o Supremo. Ele tomou a iniciativa, já fez declarações a respeito de encaminhar uma proposta de emenda à Constituição, mais exatamente no artigo 5º da Constituição, vai ter assinaturas suficientes para tramitar, contrariando uma decisão que o Supremo está em vias de ter maioria, porque está 5 a 1, permitindo o porte de maconha até 60 gramas. A proposta diz que é proibido, é crime, o porte, o transporte, deixa eu ver como é que está, posse ou porte, em qualquer quantidade, de qualquer droga. Então, vai em cima para dar uma resposta ao Supremo. O mesmo está acontecendo com a mobilização em torno de um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, está no Senado agora, sobre a garantia fundiária. Porque se o Supremo derrubar o que está escrito na Constituição, no artigo 231, se não me engano, vai haver insegurança fundiária geral, pegando o principal setor do Brasil, que é o agro, nesse momento, produtor de alimentos. Bom, segundo o tema mais importante do dia, o julgamento no Supremo, do 8 de janeiro. O primeiro réu foi condenado a 17 anos, dos quais 15 anos e pouco em regime fechado. É o Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, ex-funcionário da Sabesp de São Paulo. Mais 44 mil de indenização. É o seguinte, deu 9 a 2. Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que contrariam dizendo que não podem ser condenados a golpe de Estado, porque não foi golpe de Estado, foi uma manifestação, foi vandalismo, foi depredação. Mas não tem características de golpe de Estado. Foi uma tese vencida, já que nove ministros disseram que não, que foi uma tentativa de golpe de Estado. E uma outra tese que prevaleceu é que todos, são 231 que estavam no interior das sedes dos três poderes, que isso é considerado uma multidão e todos eles compartilham dos mesmos crimes, uma vez que uns estimulam os outros. É uma onda em que a multidão fica algo unitário, segundo a maioria do Supremo. Esse Aécio, condenado a 17 anos, estava com a camisa que pedia intervenção militar, gravou vídeos, estimulou as pessoas pelas gravações. A defesa dele, que foi o ex-desembargador, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, alega que não é o foro natural, não é o juiz natural, eles não têm direito a foro privilegiado, portanto há um defeito, a defesa, não há direito de defesa, uma vez que eles não têm direito de, vão recorrer a quem, se já estão condenados pelo Supremo? Recorrer ao próprio tribunal que os condenou, fica estranho. Disse que não pode ser golpe porque ninguém estava armado, e que é mais que ele alegou que, enfim, principalmente que é o foro impróprio. Houve, nos três julgamentos até agora, bate-boca entre o advogado de defesa e os ministros do Supremo. O segundo, que foi condenado, aí menos, 14 anos, 12 anos e meio em regime fechado, o Tiago de Assis, que é um produtor rural de 43 anos, tem dois filhos pequenos, veio de São José do Rio Preto, foi preso no Palácio do Planalto. E agora, na hora da gravação, eu vi que estava sendo julgado o terceiro, um jovem de 24 anos, Mateus Lima de Carvalho Lázaro, que foi preso na invasão do Congresso. A advogada dele alega que ele nem sabia exatamente o que seria intervenção militar que estava lá acompanhando a multidão. Mas, enfim, provavelmente vai ser condenado também, se é que já não foi a essa hora. Um outro assunto, que, na verdade, é o mesmo assunto, foi preso em Suida del Este, no Paraguai, onde estava o jornalista Wellington Macedo. Ele é do Ceará, chegou a ser candidato por São Paulo, deputado federal, teve poucos votos. Ele estava já de tornozeleira, porque já tinha sido preso, e ainda assim foi levar o Alain Diego carregando uma bomba para botar num caminhão que foi descoberto antes que explodisse. O sujeito que botou a bomba, Alain Diego, pegou cinco anos e quatro meses, e o Wellington está condenado a seis anos, e tem o George Washington também, que foi condenado a nove anos. O Wellington, a essa altura, já deve ter sido entregue à Polícia Federal para cumprimento de pena. Hoje, lá na comissão mista do 8 de janeiro, no Congresso, momentos muito difíceis do general que foi comandante militar do Planalto, o general Dutra, para explicar a história dos acampamentos que depois todo mundo foi jogado nos ônibus. O exército primeiro não deixou que a PM entrasse lá para fazer a operação, mas depois pôs todo mundo nos ônibus. O senador Jorge Seif fez uma manifestação emocional. O presidente da comissão chegou a pedir que ele tivesse calma, porque estava agredindo verbalmente o general que deve ter passado maus bocados por lá. A propósito de Senado, gente, eu fiquei emocionado, porque emociona. Ontem, quarta-feira, na tribuna, o senador Magno Malta, que representa o Espírito Santo, contou uma história dramática sobre os irmãos da menina que ele adotou. Essa menina hoje tem 22 anos e cursa psicologia. Eram os quatro filhos de uma mulher que foi condenada por tráfico, que foi presa e que já cumpriu pena e, segundo o Magno Malta, se recuperou, uma pessoa hoje, uma pessoa de bem, mas ele conta que ele queria adotar todos os irmãos e houve um, segundo o Magno Malta, um casal pedófilo italiano que conseguiu a adoção e levou essas três crianças. E que a filha adotiva de Magno Malta, pela internet, conseguiu localizar os três irmãos. uma das irmãs está num hospício, já tentou se matar, se jogar pela janela, o irmão perambula pelas ruas italianas, a outra irmã também está numa situação péssima. Então, da tribuna, ele pediu ao presidente do Senado que o acompanhasse numa visita ao embaixador da Itália para ter o apoio do governo italiano para resgatar esses jovens brasileiros que enlouqueceram, segundo o senador Magno Malta, na tribuna, por abusos sexuais. Terrível essa história, terrível. Bom, gente, o novo ministro do esporte está surpreendendo. O Fufuca disse que vai criar uma diretoria de jogos eletrônicos. A ex-ministra Ana Mozart disse que jogo eletrônico não é esporte. Portanto, ela não quis saber de jogo eletrônico. Que são milhões de jovens nesse mundo. E cada vez que fazem um evento... Meu Deus do céu! Eu lembro que houve um evento na Alemanha, ao mesmo tempo em que o Papa visitava Portugal, na Jornada Mundial da Juventude. Parecia ter mais jovens no evento dos jogos eletrônicos lá na Alemanha. Enfim, por hoje é isso. De Brasília, Alexandre Garcia. De Brasília, Alexandre Garcia.